Danilo Gentili, candidato a presidente da república. Essa notícia que vocês querem ouvir, é ou não é verdade? Pra vocês gritarem, meu presidente, ou pra falarem, Danilo! Bicha da minha boca, Danilo! Parece que o que começou como uma brincadeira entre eu e ele tá começando a ganhar tons de seriedade, viu? Não é brincadeira não, quero falar a respeito disso. No vídeo de hoje. Quero falar a respeito do atentado fake aí em cima do Tarciso, que é governador de São Paulo, né? Tá candidato a governador de São Paulo. Provavelmente vai ganhar. Quero falar dos sertanejos junto com o mito. Os sertanejos estão junto com o mito agora, dando seu apoio. E do filho de Leonardo, que deu pitir nas redes. Estava lá tudo... Estava dançandinho, sei lá que porra que ele tava fazendo. Enfim, quero falar dessas coisas. Você sabe quando eu estou dentro do carro, é porque eu tive que fugir de casa, né? Quando acordei hoje de manhã, já era a serra... Não tinha condição nenhuma de gravar lá. E aí tive que fugir. Valei, 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 Nossa Senhora. Valei, meu São Wagner. Me proteja. Sai e vim aqui pro carro, tá bom? Bom, antes de começar esse vídeo e falar desses assuntos, eu quero perguntar. Você já se matriculou pras aulas do dia 25 e 26, que são de graça pra você? Como você vai proteger o seu patrimônio? E quem sabe multiplicá-lo a longo prazo, né? E com inteligência, nesses próximos anos que virão? Porque o Brasil vai sofrer. Pode ter certeza disso. É só não negar a gravidade. Independente do canalha que chegar à presidência da república, nós vamos sofrer a maior crise desde o plano real. Pode ter certeza disso. Essas duas aulas são de graça. Não tem porque você ficar fefôzinho. Ah, o Nando está falando das aulas dele. Meu irmão, é de graça. O que você tem pra perder? Pelo menos que você saiba se proteger nos tempos amargos que virão, tá bom? Então, dia 25 e 26, o link tá aí no comentário fixado e na descrição. Participe dessas duas aulas pra pelo menos você entender qual é o panorama futuro pro Brasil e o que você pode fazer com o seu patrimônio pra ele não virar pó, tá bom? Muito bem. Danilo Gentili, presidente da república. As pessoas estão absolutamente desesperadas, né? Porque elas veem esses dois desgraçados com a possibilidade real, né? Inevitável. Não é só a possibilidade. A gente só não sabe qual dos malditos vai chegar lá, né? Eu acredito que seja o Bolsonaro que vai ser reeleito até agora com o apoio dos sertanejos e de tudo mais. Com a compra de voto, com as igrejas, como eu já falei. Mas o futuro é triste independente de qual que chegue lá. A bomba relógio econômica já está armada pro Brasil. Eles nem sequer estão conseguindo represar o preço dos combustíveis, né? E isso depois das eleições vai ser um cataclisma, né? Existem três frases que eu coloquei pra que as pessoas pudessem refletir. A primeira frase é do Spurgeon, né? Ele diz o seguinte, Entre dois males, não escolha nenhum. Tenha sua consciência limpa. Entre dois males, não é possível escolher entre dois. Aqueles que vão fazer exatamente aquilo que a gente lutou desde 2014, que é transformar esse país em uma Venezuela. Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte, Eu prefiro a verdade em solidão ao erro em companhia. Fazer aquilo que é certo. Não importa se todo mundo está fazendo errado. Faça aquilo que é certo, entendeu? Não participe da destruição e do estupro que acontecerá no nosso país nos anos vindouros. E o Roger Scruton dizia o seguinte, Quem fez da mentira seu meio de vida vai lutar até a morte contra a verdade. É justamente isso que nós vemos esses desgraçados fazendo sem parar. Esses que almejam a presidência da república. É um show de mentiras. Só se você se alienou muito, só se você virou realmente um gado da pior espécie, é que você não consegue perceber. E aí as pessoas, diante deste panorama de desilusão no futuro, chegam e falam assim, Fernando se candidata, nós precisamos de você em Brasília. Danilo Gentili tem que se candidatar a presidente da república. O país vai mudar. O país vai mudar. Não interessa, meu irmão, se é Danilo Gentili, se sou eu lá. Se a mudança não acontecer de baixo para cima, se este povo não acordar, se nós continuarmos votando como baratas, escolhendo entre a chinela e o baigão, o que vai nos matar no futuro, não adianta. Não adianta. Presidente bom é aquele que é odiado pelo povo. Este país só conseguiu andar, vamos pegar aí depois da redemocratização do país, esse país só conseguiu andar, ninguém tinha nem um apreço por Itamar Franco, ninguém sabia nem quem era Itamar Franco. E justamente por não contar com gado e nem militância, o país pôde andar em direção ao futuro. Foi ele que fez o plano real, foi ele que teve um mandato como presidente da república digno. Quando o Collor entrou, as pessoas se idolatravam com o Collor. Isso é o caçador de marajás, isso é o cara bom e não sei das quantas. Em dois anos ele sofreu um impeachment. O que é o Collor perto desses escândalos de corrupção que você tem como o Petrolão, como o Orçamento Secreto, que era o Fiat Elba, que descobriram lá do Collor. E o Collor durante a campanha dizia o seguinte, este maldito deste Lula desgraçado, este porra, que é um bandido, todo mundo sabe que Lula é um bandido, tem que ser muito cretino para passar pano para os roubos que o Lula fez. Mas o Collor o acusava de, assim que fosse eleito, confiscar a poupança das pessoas. O que ele fez? Foi o Collor que confiscou a poupança das pessoas. Um desgraçado como Jair Bolsonaro acusa o Lula de querer a venezuelização deste país. E ele de fato quer. O Lula é um bandido. Ele é o amigão lá do Fidel. Ele é o amigão do Evo Morales. Ele é o amigão de todo tipo de ditador sanguinário que você pode imaginar. Mas Jair Bolsonaro quer uma ditadura para chamar dele também. Porque vai na rua, junta a galera e fala assim, e o povo ainda, eu autorizo o mito, eu autorizo você se tornar o novo Hugo Chávez. Então, enquanto não mudar a mentalidade do povo brasileiro, não adianta Danilo. Não adianta, ah, o Nando vai se tornar deputado. Meu irmão, olha o que eu já faço. Eu já aguento ameaça de morte, eu já aguento processo até o talo e não estou mamando o seu dinheiro público. E estou tentando conscientizar as pessoas para que elas passem a cobrar desde já. O futuro é inesorável. Vai chegar lá ou Lula ou Bolsonaro. E nós, no dia seguinte, temos que pedir impeachment desses desgraçados. porque não é possível, qualquer um que chegue, não é possível que o povo tenha escolhido uma merda dessas. Esse é o grande mal da democracia, não é verdade? Você compra votos adoidados. Jair Bolsonaro comprou votos adoidados através do auxílio emergencial. Lula comprou votos adoidados através do Bolsa Família. E agora eles estão disputando para ver quem é que vai oferecer mais migalhas para a população enquanto eles acabam de destruir o país. O Jair Bolsonaro poderia ter feito um excelente mandato. Poderia ter sido um excelente presidente da república. Quando chegou lá na pandemia e ele começou as loucuras dele atrás de cloroquina, invermectina, a porra toda, dizendo que vacina não prestava, ao invés do povo cobrar e se revoltar, esses gados desgraçados fizeram de tudo para justificar tudo que o mito estava fazendo. sabendo do petrolão do Lula, esses desgraçados fizeram de tudo para blindar Lula e Dilma, estou falando da parte da esquerda, esquerdalha, ao invés de cobrar. Em 2013, nós tivemos uma cobrança por causa de 20 centavos no aumento da passagem. Aí todo mundo foi para Brasília doido, desesperado. Hoje, vai ver quanto é que está um litro de leite, meu irmão. Vai ver quanto é que está a gasolina. se o Danilo for eleito presidente da república, se o povo não cobrar e ficar, não, tem que ver que se ele não fizer isso, ele não consegue governar, tem que ver que se ele não apertar a mão desse cara aqui, ele não pode, ele está fazendo o melhor. Irmão, se você não cobrar o político, ele deita e rola, não interessa se é Danilo gentil, não interessa se é Lula, não interessa se é Bolsonaro, não. É pau no lombo, é pau no lombo. O povo tem que cobrar o político Temer, o Temer por exemplo, o Temer era odiado por todo mundo, era odiado pela esquerda, era odiado pela direita, ele falou, meu irmão, pelo menos eu vou ter que arrumar essa casa aqui. Tudo bem que é um roubalheiro, ao contrário lá, o Geddel cheio de grana no rabo, mas na época do governo do Temer o dólar estava o quê? 3,80, 3,70. Olha o descalabro que está agora. E os caras continuam, meu presidente, meu presidente. Isso é esculhambação, meu irmão. Isso é esculhambação. Então a mudança, ela parte quando as pessoas começam a cobrar. Quando o povo começa a amadurecer e entender que não existe Salvador da Pátria, não existe Danilo Gentili, não existe Danilo Moura, não existe quem cataguire, que cataguire é um ali no meio de vagabundos, entendeu? Que tenta fazer o que dá e na maioria das vezes sai de lá cheio de porrada. é claro que é bom escolher bons deputados, pessoas, pessoas comprometidas com valores, com princípio, com moral, mas enquanto o povo não cobra, não tem o que fazer, meu irmão. Olha lá a desgraçada da Zambelli. A bicha pegou o fundão, disse que era contra o fundão eleitoral, votou a favor, pegou um milhão de reais do fundão eleitoral e está reeleita, desgraçada. O povo gosta disso, meu irmão, de político vagabundo, de mamata, de desgraça. Então, quanto não mudar a mentalidade do povo, não tentem eleger o salvador da pátria. Ah, sim, mas você teve o Ronald Reagan que era comediante, se tornou o melhor presidente dos Estados Unidos, você tem o Vladimir Zelensky que era comediante e hoje olha só como ele luta com garra ao lado do seu povo, sim, mas olha o povo. O povo americano é diferente do povo brasileiro, meu irmão, que sempre escolhe essas baratas aí, esses desgraçados para continuarem nos assaltando, né, nos matando no dia seguinte. Olha o povo da Ucrânia, se fosse o povo brasileiro, entrega tudo, entrega tudo agora, entrega tudo para os russos, que se foda, eu vou embora desta porra aqui. Não, os caras estão lá, cara, dando até a última gota de sangue. Quando eu digo na brincadeira, falo assim, nós precisamos de um transplante de povo. É verdade, cara, porque não é possível. O trabalho é conscientizar as pessoas de que não é o eleitor que deve lealdade ao político, mas é o político que deve fidelidade e lealdade ao seu país, ao seu eleitor, porra. Olha só, você já está descendo o cacete no Sérgio Moro, é lógico. O bicho é candidato, o bicho é político, vem na minha casa, mente pra caralho, e agora está do lado do cara que destruiu a Lava Jato. Porra, cara. Sabe? E aí o cara usa esse truque barato, por exemplo, Jair Bolsonaro usa o truque barato, ele diz, eu sou contra o fudão, eu vetei, e no dia seguinte liga pra sua base derrubar o seu próprio veto. E o povo não cobra. e tem muito vagabundo, tem muito canalha, ganhando muito vil e inscrito com o propósito só de lamber o presidente da república. Esse vagabundo de Lisboa, Daniel Lopes, aquele Kim, Kim Rolim, com as orelhas de dumbo, essa barga, é muito dinheiro que esses caras ganham pra poder mamar um político. se nós não começarmos a travar essa guerra cultural, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A guerra hoje é contra a idolatria. É não se tornar cúmplice dos caras que fizeram tudo isso conosco, que nos assaltaram durante todo esse tempo. E aí você vê lá o tal do atentado em cima do Tarciso. Atentado em cima do Tarciso, a própria polícia dizem que não aconteceu coisa nenhuma. Foi um tiroteio que aconteceu em outro canto e ele não estava nem lá. Jair Bolsonaro, quando recebeu essa facada, aliás, essa facada é uma das coisas mais estranhas que você pode imaginar. Jair Bolsonaro desistiu de procurar quem era o autor da facada na primeira instância. Na primeira instância. O cara recebeu o financiamento de uma igrejinha lá que usaram como laranja pra pagar os advogados. Que igrejinha era essa? O cara, Adélio Bispo, fazia curso de tiro junto no mesmo lugar que os filhos de Jair Bolsonaro. Essa história é estranha pra cacete, cara. E outra, trocou o ministro da justiça porque disse que Sérgio Moro não investigava esse caso aí e continua na mesma. É muito estranho, né? É muito estranho. Se aconteceu mesmo um atentado com o Tarciso e a polícia já nega e todo mundo já está negando isso, até o próprio Tarciso está negando isso. aí os caras ganham a eleição porque brasileiro ele passa quatro anos sem saber de nada do que acontece. Mas ele quer um mártir. Ele quer um cara pra transformar no novo Messias. E aí você teve esse apoio dos filhos do Leonardo e dos sertanejos ao mito. A maior vergonha que eu vi é chegar lá o Chitãozinho Chororó dando apoio a um vagabundo. Esse cara aqui representa o sertanejo. Puta merda, hein? O cara aqui falando não se estão covendo. Chega de bibibinho! É esse cara que representa o cara simples do campo brasileiro também estamos fodidos. Aliás, eu e o Danilo nós já temos o nosso gestozinho. Esse aqui é o gestozinho do mito, né? Esse aqui é o gestozinho do Lula e o nosso é esse aqui, ó. O nosso gestozinho é esse aqui. O que vocês acham? Vocês acham que dá pra ganhar a eleição? Então, aí o filho do Leonardo foi lá dar piti meu pai porque não sei das quantas dançandinho sei lá que merda que eu vi ali né? Do filho do Leonardo. A melhor coisa que você pode fazer agora no que diz respeito à família é não arranjar briga nem problema. Continue amando a sua família os seus familiares do jeito que você sempre fez entendeu? E quando chegar a esse assunto de política pelo menos agora você pega e muda de conversa. Fala nada muda de conversa mesmo. Tá? Porque neste momento nós estamos em como barquinhos de papel na correnteza. É isso que nós somos é isso que nós estamos fazendo agora. Entendeu? Muito bem. Aí a respeito do Danilo também que eu acho que ele fez uma resposta muito interessante aqui ao Nicolas Gadeira na verdade o Gadeira colocou um tweet dizendo o seguinte a estratégia porque depois que o Bônus falou que não Jesus é comunista Jesus ele veio aqui para distribuir alimento fazer não sei o que lá aí veio Nicolás Ferreira não Jesus veio aqui para destruir armas olha no meio da discussão que nós estamos esses dois desgraçados se valem da palavra do Senhor distorcendo distorcendo totalmente para transformar o filho de Deus em seu cabo eleitoral um quer transformar Jesus em comunista e o outro quer transformar Jesus em Rambo Rambo veio aqui para distribuir armas esse bosta desse Nicolás Ferreira e ainda é recebido por igrejas como o Sonso do Valadão que recebe também o Guilherme de Pádua que brutalizou a Daniela Pérez e por São Vagnão São Vagnão São Vagnão também recebe é o cara aqui da igreja então o Nicolás Ferreira diz o seguinte no seu tweet a estratégia de oferecer comida é de Satanás foi assim com Jesus no deserto olha que canalha meu irmão e a resposta do Danilo foi muito certeira para cima deste merda né Jesus não tinha fome por ser pobre estava em jejum diz o Danilo gentilho a tentação não era para ele fazer um lanchinho e sim para tirá-lo do propósito foi essa tentação que o Satanás fez com Jesus Cristo de todo modo a grande tentação final do diabo ali não foi comida foi um cargo de poder exatamente o que fez o chupetinha de bandido o senhor Nicolás Ferreira vender a alma para alcançar o Danilo responde também quando Jesus disse toda vez que derem comida a um faminto a mim o fizeste e aí ele multiplicou o pão e peixe para atrair a multidão e quando Tiago ensinou que a fé sem obras é morta segundo a ótica do chupetinha de bandido esses aí Jesus e Tiago estavam sobre a influência maligna aí o Danilo complementa pena que o chupetinha não estava lá para expulsar o demônio de Jesus e Tiago é nisso que se tornou as igrejas e a religião aqui no Brasil se tornou um palco um púlpito para esses vagabundos alçarem cargos políticos eu estou com nojo meu irmão de ver alguns pastores aí pregando porque eles transformaram a igreja transformaram a igreja em palanque político estou com nojo de diversas igrejas que em todo momento estão pedindo voto ao invés de falarem a respeito do que Cristo fez por nós estão pedindo voto esses desgraçados não conseguem compreender que o reino de Deus não é esse reino daqui e que aquilo que Jesus Cristo fez por nós é aquilo que merece ser dito e comentado nas igrejas e não a submissão estelionatário eleitoral que fez tudo aquilo que o PT queria porque senão o PT voltava o Iago Martins ele responde também ao Gadeira dizendo o seguinte na verdade a estratégia de Satanás com Jesus no deserto foi deturpar o sentido de versículos bíblicos igualzinho ao que você está fazendo Nicolas Ferreira então nosso país está entregue meu irmão está entregue a esses caras é nosso dever cobrar o Danilo tem ficado cada dia mais sério nesse sentido de concorrer à presidência da república falo como amigo dele e cara que conversa com ele de verdade mas se o povo não começar a cobrar a mudança desde já abalizar o político para de fato fazer a vontade do povo não existe salvador da pátria não existe solução o povo tem que acordar muito bem deixa eu voltar para casa que o povo já está achando que eu sou doido falando sozinho no carro tá bom verifique a sua inscrição para a aula de graça as duas aulas de graça no dia 25 e 26 como eu disse o link está no comentário fixado e na descrição deste vídeo é muito importante você participar tá bom para você saber o que fazer para o seu patrimônio não virar pó o link está aí na descrição grande abraço e excelente dia tchau tchau tchau